A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Polícia Civil realizou na manhã de hoje a Operação Consumo Seguro em Barra do Ribeiro. Dois estabelecimentos comerciais no centro do município e na Vila Mate Doce foram alvos da investigação. Conforme foi uma ações da Polícia Civil, do local foram flagrados diversos produtos em próstata para consumo humano e ainda apreendidos 250 quilos de carnes e derivados, alimentos vencidos e venda de remédios de uso controlado. Cinco policiais civis e seis agentes da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal participaram da ação. Os proprietários foram conduzidos à Delegacia de Política Local para a realização dos procedimentos cabíveis, onde são acusados de crimes contra o consumidor, entre outros. Um homem de 21 anos foi preso por posse de drogas no corredor das tropas no bairro Nova Esperança, em São Lourenço do Sul. A ação ocorreu durante o patrulhamento ostensivo no município. Segundo informações da Brigada Militar, uma motocicleta com dois indivíduos suspeitos foi abordada e, ao realizar revista pessoal, foi localizado com carona duas porções de maconha pesando 8,8 gramas cada. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram a ação e as medidas cabíveis foram realizadas. O indivíduo foi preso e encaminhado ao sistema prisional. E os deputados estaduais gaúchos aprovaram por unanimidade a proposta de emenda constitucional que mantém a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola nas escolas gaúchas. A pauta foi submetida à votação na Assembleia Legislativa após a aprovação da reforma do ensino médio a nível estadual que submetia o idioma à categoria eletiva. A decisão do governo federal motivou, inclusive, a campanha Hashtag Fica Espanhol, que uniu professores da língua em todo o Rio Grande do Sul. Eles pediam a permanência da obrigatoriedade no ensino da língua por meio de ações na internet e chegaram até mesmo a visitarem os gabinetes da Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.